Diante da luta Derrubo muralhas, entro na fornalha Até mesmo na cova sou vencedor Se tem desafio eu enfrento, eu encaro Com ele eu não paro Eu nasci pra vencer Nada pode me deter 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 Diante da luta eu não paro Eu enfrento, eu sigo sem medo Enfrento gigantes, vou com ousadia Não luto sozinho Vou pelo Senhor Derrubo muralhas, entro na fornalha Até mesmo na cova Sou vencedor Se tem desafio eu enfrento, eu encaro Com ele eu não paro Eu nasci pra vencer Nada pode me deter Nada pode me deter Eu nasci pra vencer Nada pode me deter Eu nasci pra vencer Nada pode me deter Chamado, escolhido Chamado, escolhido Separado pelo Criador Guiado, protegido Abraçado pelo Seu amor Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Nada pode me deter 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 O que é isso?